Olá, tudo bem? Meu nome é Rayana Pestli Cardoso e eu estou aqui hoje na TV Cidade de Farroupilha com o doutor Juiz de Direito Enzo Carlos de Gesso, titular da Vara Criminal de Farroupilha. Doutor, queria te agradecer a disponibilidade em estar no nosso programa e vou deixar para o senhor se apresentar também. Muito obrigado, doutora. Meu nome é Enzo, como a doutora já falou, sou juiz aqui em Farroupilha, magistratura já vai completar em setembro 10 anos e sou titular, como a doutora disse, da Vara Criminal que tem competência para avelheça doméstica e familiar e faço algumas substituições aí também. Muitas substituições, né doutor? Bastante. É, bastante trabalho. Doutor, vamos começar, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua vida de juiz. Como é que o senhor começou, sempre quis ser juiz, como é que foi essa escolha pela essa profissão? Quando a gente fala em concurso, doutora, a gente diz às vezes que o concurso, a gente não escolhe o concurso, né, o concurso escolhe a gente. Eu acho que realmente a magistratura me escolheu porque eu saí lá do interior, do Rio Grande do Sul, de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, me formei na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e como eu fiz meu último estágio da faculdade, eu gostei muito na defensoria pública, eu ganhei uma bolsa, não integral, mas metade, o que colaborou para que eu me mudasse para o Porto Alegre, eu tinha uma que morava em Porto Alegre, ainda mora até hoje, e eu fiz a escola superior da defensoria pública, chamada FESDEP, e a intenção era passar no concurso da defensoria pública. E nesse meio tempo surgiram outros concursos e acabou que a magistratura acabou me selecionando. E hoje é um concurso, eu acho que é o lugar que eu deveria estar de fato. A gente ocupa o lugar que é nosso, né, doutora? E olha que engraçado, né, eu também me formei na FURG, né, eu já tinha falado para o doutor, e eu também ganhei uma bolsa da defensoria pública quando eu me formei, eu ganhei pela FURG, né, que o que acontece? Tinha aqueles alunos que ganhavam, enfim, eu acabei ganhando. Eu fiz também, mas eu acabei optando por não seguir essa linha, que bacana, que bacana. Não, não estou dizendo que o próprio concurso, a própria carreira da defensoria pública não seja... É linda, é linda. Assim como é a do Ministério Público, da Advocacia Privada, da Advocacia Pública, como todas. Só que eu me sinto bem onde eu estou e sinto que eu estou no lugar certo. Sim, sim, entendo. É uma questão de aptidão, né? Tu te identifica com a profissão, né? Embora seja uma profissão difícil, uma profissão de julgar, né, mas eu acredito que, como eu disse, que eu estou no lugar certo, no meu lugar de força. E aproveitando, né, já que o doutor falou que é uma posição difícil, o que o senhor pode dizer hoje? Quais foram os maiores desafios que o senhor teve, assim, nesses anos de magistratura? O que o senhor pode selecionar, assim, na vida, assim, de juiz mesmo? É, os desafios, eles são, digamos que diários. Eu acho que o principal desafio hoje, como todo juiciário enfrenta do Brasil, que o Brasil, ele é um dos países que tem mais demandas, né, por juiz, tá? Nem se compara aos outros países, porque a gente sabe que o brasileiro, ele é muito litigante, principalmente o povo gaúcho, né? Que, por conta da sua história, revolução, enfim, também, o povo vai atrás dos seus direitos, né? Sim. E existem também muitas faculdades, muitas pessoas estudando direito e querendo saber dos seus direitos, se fazia valer a pena. E muitos casos também de empresas, do Estado mesmo, de várias situações que se cumprem o direito, e que é preciso do juiciário. Então, eu acho que o principal desafio, doutora, é diário, que é o volume excessivo. O volume excessivo de trabalho. Esse é um desafio diário. E depois nós temos alguns casos que são de repercussão, que repercutem um pouco mais na vida das pessoas, seja individualmente, de uma forma mais agressiva, seja coletivamente, em ações coletivas, ações eleitorais, enfim, que também são casos que acabam parando na figura daquele juiz e muitas pessoas depositam a expectativa naquele ser humano também, que tem aquele estudo que está preparado, é claro, mas que também, muitas vezes, tem suas dúvidas, tem suas questões, né? E que precisa tomar aquela decisão muito difícil. A figura do juiz é muito importante hoje, né? E, às vezes, a decisão do juiz, ela é aquela escolha que sofia, não sei se você já ouviu falar. Sim. Você tem que escolher o menos pior. O menos pior. Porque, às vezes, as duas opções que nós temos, ou as três, são ruins. Então, muitas vezes, se escolhe a menos pior. E essa é uma escolha difícil de se fazer. É uma escolha difícil. Principalmente quando a gente lida com pessoas, né? Os casos sempre são relativos a pessoas, né? Procuradores, advogados, enfim, pessoas. Mas, como o doutor disse, a pessoa que está julgando, ela tem um preparo para aquilo. E, às vezes, é até difícil fazer a pessoa que não estudou, que é uma parte do processo, entender por que foi julgado daquela forma, né? E, às vezes, eu acredito que, muitas vezes, também deve ter uma personalização. Ah, porque o doutor julgou o meu caso de tal forma, julgou o de fulano de tal forma. Isso é difícil também, né, doutor? Sim, a gente está sujeito, né? Como todo servidor público, nós prestamos um serviço público, um serviço jurisdicional, que é essa função de dirimir os conflitos, de aplicar a legislação quando ela é violada. Então, e isso, por vezes, muitas vezes, numa sentença, num processo. Por isso que nós incentivamos, muitas vezes, a conciliação do cível, principalmente, nas famílias, em que as pessoas podem adotar o seu futuro, adotar, escolher como vão lidar com aquela questão. Então, claro, sob a orientação do magistrado, de mediadores, de conciliadores, mas, às vezes, quando é preciso, sim, e muitas vezes é, dar uma sentença, botar um fim naquela discussão jurídica, uma parte, às vezes, sai sexfeita e a outra sai sexfeita. Então, nós estamos sujeitos a críticas. A balança, né, doutor? Sim. É difícil. E, doutor, aproveitando, eu acompanho o doutor nas redes sociais e eu vejo que o doutor tem bastante aptidão, bastante afinidade com o tema, também, da violência doméstica, né? E esse, também, é um dos assuntos que eu quero abordar, hoje, na nossa entrevista. E vou começar perguntando para o doutor, doutor, o que o senhor acha? Qual a importância da figura do juiz nas questões envolvendo a violência doméstica? O juiz, como integrante, doutora, do Poder Judiciário, ele também é um salvador da Constituição, digamos assim. Assim como o STF é e deveria ser, ele também, ele garante os direitos fundamentais. E eu digo os direitos fundamentais tanto da vítima, daquela apontada vítima, daquela mulher que faz o registro, quanto, também, do agressor. Sim. Porque, no processo, nós temos as duas partes envolvidas. Então, é preciso que se olhe para os dois, que se aplique à legislação, que é fruto de uma democracia, e de estatísticas, porque a Lei Maria da Penha não surgiu à toa. Sim. Porém, é preciso se olhar, então, para os dois, através, ou seja, de medidas juiciais, essas juiciais, de campanhas, enfim. É uma figura muito importante, né? E hoje, doutor, o que a gente pode falar para o público, de uma maneira geral? Quais são as medidas que são possíveis de serem aplicadas pelo delegado, pelo juiz, nos casos que envolvem a violência doméstica? Como regra, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele não tem poderes amplos para aplicar medidas protetivas. Ou seja, só em comarcas em que não há um juiz na comarca, e sim ele pode, de urgência, aplicar medidas protetivas, porém, depois com a chancela do judiciário. Tem que ver. Então, as medidas protetivas, digamos, a gente chama de reserva de jurisdição, tá? São os juízes que aplicam. Então, uma vez registrada a medida protetiva na delegacia, e hoje é muito bem atendida, principalmente pela Liane. Aqui em Falpira, pessoal, aqui em Falpira nós temos uma sala chamada Sala das Margaridas, né? Isso. É excelente, eu já tive a oportunidade de acompanhar ali com a Liane, e ela é, de fato, doutor, tem toda a razão, ela é excelente mesmo. E aí a polícia tem, pela legislação, mas é claro que eles mandam muito antes, ela tem 48 horas para nos enviar o expediente da Maria da Penha, das medidas protetivas, que, por exemplo, para quem não sabe, pode ser o afastamento do lar, ou seja, retirar aquele agressor do lar, pode ser a proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, pode ser, enfim, várias, a proibição de não aproximação também, a uma distância mínima, e o judiciário tem também, em média, 48 horas pela lei para despachar, para dar essa medida protetiva, analisar aquela queixa, digamos assim, e dar a medida protetiva. É claro que a gente faz isso num prazo bem menor, justamente porque ela se trata de medida protetiva de urgência. Sim, normalmente os casos são bem graves, né, doutor? Quando chega numa medida, assim, porque hoje a gente sabe, né, o nível, o número de crimes que não são levados ao conhecimento da delegacia de polícia e do judiciário é imenso, né, doutor? Então, quando chega ali, de fato, é porque é uma questão urgente, né? É, o que a gente chama de subnotificação, né? Então, a violência, ela está em todos os lugares, em todas as classes sociais, e só quem tem coragem, muitas vezes, de tentar romper esse ciclo, que é o início desse rompimento do ciclo, é procurar ajuda, às vezes, de um vizinho, às vezes, de um advogado, da coordena da mulher, da polícia, da brigada, do judiciário, enfim, existem vários meios que se socorreram. Sim, sim, eu concordo. Doutor, como que a gente pode, no seu caso específico, como que o juiz pode garantir a imparcialidade nesses casos que envolvem a violência doméstica? Como que é possível fazer isso? Então, doutor, a imparcialidade é algo que nós já entendemos, né, até vários pensadores já escreveram a respeito, que nós não somos neutros, não existe neutralidade, né? Por que que nós não somos neutros? Porque todos nós tivemos uma história de vida, temos uma história de vida, e talvez experimentamos as mesmas dores, talvez que aquela pessoa, a doutora como advogada, alguém que lhe vai levar uma consulta, a doutora, ah, mas eu acho que eu passei por isso parecido. E assim também é com o juiz, porque o juiz, afinal de contas, antes de ser juiz, ele é um ser humano, né? Só que a própria legislação, a própria jurisdição, a própria legislação processual, constitucional, impõe ao magistrado o dever de imparcialidade. E a imparcialidade, de acordo com a doutrina, de acordo com pensadores, ela é um conceito, uma construção jurídica, que é um dever principalmente de tratamento igualitário, de paridade de armas, enfim, para as duas as partes. Então, independentemente do que o agressor, por exemplo, tenha feito, ele vai ser bem tratado e vai ser dado todos os direitos constitucionais de defesa, de oportunidade de fala, e se houver uma circunstância que se vê que aquela situação não era bem como a contada, a gente também vai atuar e vai decidir naquele sentido. Então, é esse dever de tratamento, tanto da vítima, de atenção para a vítima, quanto para o agressor, da mesma forma. Claro, muitas vezes acolhendo, nós temos salas de acolhimento da vítima, né? Mas também não destratando o agressor. Aplicando-se a lei, né, doutor? Uma justiça para ambas as partes, né? A vítima, ela busca uma punição, a gente pode falar, do agressor. E o agressor, ele tem que ser julgado de acordo com a lei, né? Não extrapolando, né, doutor? Doutor, eu percebo, assim, com esses anos, quase 10 anos que eu trabalho na violência doméstica, porque em todas as varas que eu passei, eu tive essa atribuição, que as vítimas, muitas vezes, procuram a paz. Sim. Procuram a paz. Elas querem, assim, tanto é que nas audiências que nós chamamos de acolhimento ou de verificação, que são o momento em que a vítima vem para, depois de medida, dada a medida protetiva, e o agressor também está ali, o apontado agressor, normalmente, poucas delas querem seguir com o processo criminal. Sim. Elas querem mais dar baixa, elas falam, não, eu só quero que ele não me incomode mais. Sim. Essa é a frase que eu mais ouço, então, é algo que eu tenho percebido, assim, claro, existem exceções, existem mulheres que são raros, tá, porque a regra, a gente percebe pelos números, existem mulheres que usam a lei para fins que não são os da lei, né, que existe também, mas a regra é que assim é feito. O nosso escritório acaba também atendendo bastante o público feminino, e o que a gente mais escuta também é isso, doutor. Eu só quero que ele não me incomode mais, eu quero paz, e isso é, às vezes é muito triste de tu ouvir, mas também às vezes tu pensa que é reconfortante para a vítima, que se ela tiver paz, ela siga a vida dela. Siga a vida dela, porque justamente hoje em dia, né, até passamos por uma pandemia, muitas pessoas, elas têm uma dependência emocional, a gente sabe que os relacionamentos causam também muitos ciúmes, muita dependência, dependência econômica, e são vários motivos que o ciclo da violência dentro do âmbito doméstico é difícil romper, até para ela, quanto para ele. A gente entende também, muitas vezes o rapaz ali, o homem da relação, está extremamente apaixonado, ele também não aceita o fim do relacionamento, ela quer ter paz. Eu sempre dou um exemplo, nós temos os grupos reflexivos ali para homens, que muitas vezes uma atitude que pode parecer algo bom, pode até ser intimidador. Já enfrentei um caso de que o homem mandava flores quase que diariamente para o trabalho da mulher. Então, olha o quão constrangedor era receber flores de alguém que você não quer mais ter um relacionamento. Que talvez você esteja com outra pessoa e chegue um buquê de um outro homem. Bah! Então, você pode ver que a lei Maria da Penha não é uma lei essencialmente criminal, ela é uma lei protetiva para que as pessoas, para que a mulher, para que o homem e os dois possam ter paz e seguir suas vidas sem violência. É, e isso é importante falar também, que eu percebo uma grande inovação no ordenamento jurídico, que é um movimento recente, que é a evolução do conceito de violência, né doutor? Porque antes nós tínhamos que violência era só violência física, né, e hoje a gente sabe muito claramente que a violência não é só física, ela é psicológica, ela é sexual e ela tem várias formas de serem cometidas, né. Então, por exemplo, nesse seu caso ali, o agressor não estava cometendo uma violência física, né, mas ele estava importunando diariamente a pessoa, né. Então, é uma situação complexa, né. Nem seria uma violência, mas considerado uma violência no momento em que foi existente. É uma importunação, né. Uma importunação. É, um excesso. Algo não consentido, a gente pode falar que a violência começa também quando algo não é consentido, né. Quando eu quero impor a minha vontade, quando eu não aceito e quero que o outro se adequa à minha vontade. E dentro desses casos de violência, doutor, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos juízes nos julgamentos? É, a falta de provas, é o excesso. Quais são as dificuldades hoje? Da mesma forma, como eu disse que no Cível, por exemplo, nós temos muito volume de processos, também nós temos muitos registros. Aqui em Farroupilha, por exemplo, a média de uma medida protetiva por dia. Nossa, é bastante. Então, nós somamos, então, 30 casos notificados, registrados e fora os que não são, né. Então, também a nossa dificuldade e a dificuldade da polícia também, às vezes com escassez de servidores, é produzir uma prova mais contumente de cada processo. Sim. E também a dificuldade é a seguinte, a responsabilização, principalmente criminal. E aí que não há julgamento, tá? Muitas vezes os casais brigam, há um registro e muitas vezes se reconciliam. E aí, no andar do processo, a situação já é outra. Sim. Então, às vezes a prova se enfraquece nesse sentido, a prova testemunhal, as pessoas não comparecem para depor. E nós respeitamos, muitas vezes nós respeitamos o Ministério Público quando requer a desistência, nós respeitamos justamente para não evitar uma revetimização, algo que pode caracterizar uma violência institucional que nós chamamos. Então, no caso, doutor, só para explicar para os nossos telespectadores, a mulher fez um boletim de violência doméstica, foi definida uma medida. E no curso dessa medida, foi designada audiência, ela se reconcilia. Bom, os dois, o casal vai na frente do senhor, diz, não, doutor, a gente se reconciliou. Então, a medida que vocês adotam é acabar arquivando o processo. Isso finaliza por ali, doutor? A medida protetiva, sim, porque ela permanece enquanto houver o risco. Se eles estão reconciliados, não há mais risco. Não tem motivo para aquele expediente da medida protetiva permanecer. Mas a questão criminal não só depende, em alguns casos, da vontade da vítima. Por exemplo, nos casos que envolvem violência física, seja ela deixando vestígios, que é a lesão corporal, seja não deixando vestígios, que é as vias de fato, nós chamamos a contravenção de vias de fato, que são aquelas lesões, aquele puxou de cabelo que não deixa marcas. Nesse momento, não depende mais de representação. Então, muitas vezes se perguntam, ah, eu posso retirar, eu não quero mais seguir. Mas aí nem o judiciário tem esse poder de extinguir o processo, nem o próprio Ministério Público, que o Ministério Público também tem uma indisponibilidade, uma vez oferecida a denúncia, de arquivar. Então, aquele processo naturalmente vai para a sentença. É claro que vai haver uma condenação se tiver uma prova suficiente, robusta, de que aquele fato aconteceu. Se não tiver uma prova, vai haver uma absorção. Mas assim, o judiciário não vai interferir, é muito comum, nós fazemos instruções, ou seja, ouvirmos testemunhas da própria vítima em processos criminais de casais que já estão reconciliados. E eu costumo ter esse cuidado de explicar que o depoimento dela, normalmente as penas, gente, não são, claro que um descumprimento leva à prisão, mas as penas dos delitos de lesão, de ameaça, elas não são graves a ponto de romper, de fazer um rompimento daquela família. Não são nada tão severas, né? Hoje em dia, sim. Doutor, e como o senhor vê o papel das políticas públicas no combate a essa violência? Como que, na nossa cidade mesmo, eu vejo que o doutor é bem enganjado com essa situação, como que o senhor vê esse papel dessas políticas? É importantíssimo a atuação. A gente fala em rede, porque nós sabemos que para problemas complexos nós precisamos de soluções complexas, de atitudes complexas. E o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher, ele é um problema complexo, porque ele envolve filhos, envolve mulher, envolve agressor, envolve questões de saúde, questões, às vezes, de organização. O álcool, gente, ele é muito desencadeador da violência. Então, muitas vezes nós temos que encaminhar o agressor para algum tratamento no CAPS, junto ao CAPS. Nós temos que encaminhar, muitas vezes, a mulher para um tratamento psicológico, os filhos para um tratamento psicológico. Então, a atuação da violência doméstica não está só no âmbito da punição do juiciário, da medida protetiva dada pelo juiz. Ela está no complexo de profissionais, entre médicos, psicólogos, assistentes sociais, para poder fazer essas políticas públicas de ter verbo, de ter recursos para esses atendimentos, cursos profissionalizantes, muitas vezes, para as próprias partes se desvincularem daquela dependência econômica, são muito importantes. Campanhas educativas. E hoje, aqui em Fopilha, a gente tem alguns movimentos bem bacanas, não é, doutor? O CAPS, por exemplo, aqui em Fopilha, ele é bem atuante, né? Eu não tinha conhecimento, mas, então, os encaminhamentos podem ser feitos dentro do próprio processo, via solicitação, como é que funciona? Sim, quando nós fazemos, muitas vezes, o próprio registro, nós já encaminhamos nos despachos, e a Liane também faz isso, a delegacia de polícia faz isso, para a mulher comparecer, a coordenadoria da mulher, para fazer um atendimento, que aí pode passar por psicólogo, pode passar por assistente social, pode passar pela parte médica, tá? E o homem, ele também, ele passa por, ele é obrigatoriamente convocado a comparecer ao nosso grupo, né? De orientação, e que também nós passamos todos os dados, todas as orientações, de quem eles podem procurar para ver seus direitos, se eles precisam de algum tratamento, nós encaminhamos, enfim, é feito esse atendimento a ambas as partes. E esse grupo, doutor, que o doutor mencionou, que faz parte de uma política pública, ele é um grupo de Fopilha? Ele é um grupo a nível estadual? Como é que funciona? Que eu achei interessante falar, até para o pessoal saber, né? Ele é um grupo que existe uma determinação do CNJ, para que se adote essa forma de educação, é um grupo reflexivo, né? Ele não está nos mesmos moldes da orientação do CNJ, porque o CNJ prevê no mínimo oito encontros, tá? E nossos encontros são mensais, são praticamente palestras expositivas, com alguma dinâmica ao final. E esses grupos, eles se grupam, principalmente o nosso, que se chama Ressignificar, que acontece uma vez por mês aqui no Fórum de Fopilha, em que todos os homens que têm medida protetiva registrada, são obrigatoriamente convocados a comparecer, ele foi inspirado num projeto chamado Hora, que é lá da comarca de Caxias do Sul, que foi encabeçado e executado pela psicóloga já aposentada, Maria Elayne Tubino, e também pelo juiz Emerson, que está em Santa Maria hoje, que era titular da Vara da Valência Doméstica Familiar, que fizeram esse projeto, que é realmente essa atenção aos homens, de reeducação, de mostrar, de ressignificar, de trazer esse tema da violência, fazer com que reflitam, para que a gente consiga ter um menor índice de reincidência. Para que eles consigam olhar com outros olhos a situação vivida, né? E justamente não repetir, não repetição. Porque o comportamento do ser humano, ele é aprendido, né? Então, isso a gente estuda em criminologia, né? Sobre aprender com o meio. Eu penso que é muito importante justamente esse grupo, justamente por esse sentido. Se ele está inserido num grupo onde o nome já diz que é ressignificar, com certeza vai trazer uma reflexão positiva. Com certeza, talvez não se atinjam 100% das expectativas, mas eu tenho certeza que faz um trabalho bem significante. É, porque nós encaramos a violência, isso não digo eu aqui em Farroupilha, né? Mas a violência como algo estrutural, né? Tanto a violência contra a mulher, contra a violência de raça, de cor, enfim. Algo que vem enraizado e que a sociedade, ao longo da história, construiu papéis, determinou papéis de que mulher tem que ser isso, homem tem que ser aquilo, homem não chora, mulher é mais... E a gente sabe que a definição, a mulher, o sexo feminino, a genitália feminina e a genitália masculina, não necessariamente tem as características, a pessoa não precisa ter as características do feminino, entendeu? E do masculino. Então, existem mulheres mais duras, mulheres mais sensíveis, e como existem homens mais durões, homens mais sensíveis. Então, nós temos que entender que hoje a realidade é hoje, não é, a gente não pode mais pensar como a cabeça lá do Tempos das Cavernas, que o homem saía para caçar, era quem era responsável pela família, e a mulher era quem cuidava dos filhos e vai continuar assim até hoje. Exatamente. Mas essa é uma mudança progressiva, né, doutora? Eu penso assim que, de 10 anos para cá, a gente teve, justamente em virtude da modernização da tecnologia, acesso à informação, a gente teve uma evolução muito grande, a gente tem um caminho muito grande ainda pela frente, mas já mudamos bastante, né, doutora? Já houve uma evolução, sim, é um processo, né? É um processo. É um processo. Por isso que eu até vinha pensando no caminho aqui da entrevista, que hoje em dia, às vezes, algumas piadas, né, que se fazem, ah, algumas pessoas reclamam, mas hoje o mundo está chato, não se pode mais brincar com nada. Mas onde a gente faz piada, a gente lida com dores das pessoas, porque violência é uma dor. Violência é uma dor, exatamente. Violência é uma dor, né? Às vezes a pessoa sofrer com peso, por exemplo, né, é uma dor. Onde a questão dos homossexuais, tudo são dores. São pessoas que, hoje o Brasil é o país que mais mata travestis, né? E é muito triste, né? Então, a gente brincar com a dor dessas pessoas, talvez possa ser até engraçadinho para quem esteja fazendo, mas para quem está sofrendo não é engraçado. É péssimo. Nossa. E, doutor, nesse sentido, eu queria aproveitar e perguntar, como é feito hoje, como eu lhe disse, ele acompanha nas redes sociais, então eu tenho conhecimento, que o doutor tem bastante conhecimento sobre esse tema de violência doméstica e tudo. Como é feita essa capacitação dos juízes? Vocês têm cursos ou você procura você mesmo essa capacitação? Sim, sim. O próprio CNJ nos obriga, digamos assim, que algo que é saudável, a própria Constituição, o dever dos magistrados e todos os serventuários a se atualizarem. Nós temos uma carga horária mínima anual para fazer de atualização, que 100% concordo, os cursos têm que ser ministrados e ter o certificado para valerem pontuação para nós. Até mesmo para a promoção pela Infam, pela Escola Nacional da Magistratura. E, por exemplo, eu já estou inscrito para o, nós chamamos o CAM, o curso de atualização dos magistrados, para o de violência doméstica, que vai ser lá mais para agosto, mas o ano passado eu participei do Fonavid, que é o Fórum Nacional da Violência Doméstica, em que foi uma conversa com vários professores, doutores de todos os estados, várias falas. Então, a gente está praticamente em, eu passo parte do SEVID, que é a Comissão Estadual da Violência Doméstica e Familiar. Então, a gente está em constante, digamos assim, em constante atualização e formação. Isso é muito importante, né? Porque a evolução, a tecnologia permite isso também, né? Antigamente era muito mais difícil, né, doutor? Hoje, acredito que a maioria dos cursos são presenciais, né? Mas tem a possibilidade de fazer online também, né, doutor? Tem, também, tem. O que facilita bastante. Não precisa sair daqui para ir a São Paulo, às vezes, né? Sim, sim. Inclusive, o TJ já está disponibilizando também para os magistrados quatro turmas. Existe algo que talvez poucas pessoas conheçam, que é o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, do CNJ. Vocês podem pesquisar na internet. Que são orientações, que são orientações para que os próprios magistrados, o próprio judiciário não repita nas suas decisões esse machismo estrutural, essa violência institucional. Então, existem treinamentos para isso e eu também já estou inscrito para o próximo treinamento. Isso aqui é uma informação bem bacana. Eu vou até salvar porque eu realmente não sabia desse protocolo. E é interessante, né? Tenho certeza que várias pessoas também não sabem. Porque muitas vezes, na justiça, nas pecções, nas sentenças, nós podemos, sem querer, porque nós estamos inseridos nessa sociedade que já tem esses papéis definidos, que tem esse olhar para a mulher diferenciado, o que não é o olhar que deve ser da Constituição, que é de igualdade. Sim. E muitas vezes, sem querer, nós reproduzimos violências também nas nossas falas, nas nossas pecções, nas nossas sentenças. Então, é defendido também, até pelo Fonavit, que esse protocolo seja de conhecimento dos advogados para que a gente possa até lutar pelos direitos das partes sem que nós repitamos padrões que podem ser de violência dentro do processo. Antigos e ultrapassados, né, doutor? Isso é bacana. Depois eu vou, quando fica disponível o nosso vídeo, eu vou lançar ali nos comentários também, doutor, se vocês não querem disponibilizar, porque eu também não tinha acesso, não tinha conhecimento dessa informação para disponibilizar, não só para as pessoas, mas para todos os colegas que nos assistem, né, doutor? Bom, estamos quase no final, mas eu tenho mais algumas perguntinhas, doutor. Doutor, o que o senhor pode dizer? Como a tecnologia tem impactado de forma positiva nos julgamentos dos casos de violência doméstica? Melhorou a questão da gente ter ali, hoje, o processo todo online? Facilitou bastante? Sim, sim, é justamente para eu, no início da minha carreira, quando os processos eram físicos, né, até quase 10 anos atrás, eu já tive aqui plantões, amigos locais até o fórum, né, e no interior, aqui nós temos segurança 24 horas, no interior não havia, e na madrugada. Para ir despachar. Então, hoje, para despachar. Então, só às vezes o tempo de deslocamento, às vezes, já tem um atraso mais. Mas como a gente consegue hoje fazer, a gente consegue acessar os advogados, consegue acessar o processo dos seus escritórios, fazer suas audiências, evitar esse deslocamento, esse gasto de gasolina, que é necessário, de emissão de poluentes, enfim. E a tecnologia, ela vem também para facilitar, às vezes, a comunicação, né, às vezes, existem aplicativos que, né, que fazem, pode fazer denúncia, o próprio registro online na delegacia, né, quando não há afastamento do lar. Então, existem mil fóruns, o WhatsApp, até para se intimar, muitas vezes, com maior rapidez. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, a gente só tem que aprender a usar de uma forma mais correta, mais segura, mas a tecnologia bem usada, ela, sim, ela é muito boa. Eu penso que favoreceu bastante, até pela questão da serenidade, né, hoje as coisas são muito mais rápidas, né. Antes, tinha que pegar a documentação lá na delegacia e levar a presidencial para o fórum, para o juiz vir, e depois a gente receber pelo oficial de justiça. Hoje não é mais assim, né, doutor? Bom, vamos finalizar com uma pergunta um pouco mais polêmica, doutor, que eu acho que vai ser de interesse da grande maioria. Doutor, o senhor já presidiu, no caso de violência doméstica, uma falsa constatação de comunicação de crime de violência doméstica? Já aconteceu? Raríssimo, às vezes, mas acontece também. Nós não podemos excluir, tá, essa possibilidade. Como eu disse, muitas, às vezes, muitas vítimas usam da lei para fins que não são de proteção, e sim para um fim de vingança, para um fim de, né, de uma outra, outro motivo, né. E quando constatado, o que que precisa? É preciso que aquela pessoa que se sente vítima desse falso registro, normalmente o homem, faça também o registro, reúna também elementos para levar a negacia, para que a gente possa apurar e aquilo tenha um desdobramento, tá? Normalmente não há, tá? Mas já enfrentei sim, e já aconteceu de ter condenações de pessoas que fizeram registros falsos, que é o que a gente chama de delito de denunciação caluniosa. Então, lembre-se, mulheres, não façam denunciações falsas, porque podem ter consequências, né. Claro, a gente sabe que não é a regra, mas também existe. Infelizmente, acontece, né, doutor? Como tudo, né. Bom, a gente está, assim, caminhando para o final. Eu queria agradecer a presença do doutor, foi um prazer te receber aqui, doutor. Estamos sempre de portas abertas. Passou rapidinho, né. Teríamos muito mais outros assuntos para falar, né, doutor? Mas passa rapidinho. Então, agradecer a presença do doutor Enzo. Deixar as nossas portas abertas para uma próxima entrevista com outros temas. Sei que o doutor tem bastante conhecimento jurídico. O doutor é super novo, mas tem muito conhecimento jurídico aí. E tem bastante coisa para agregar. Falar para vocês seguirem a gente em todas as nossas redes sociais. TV Estadio Farroupilha, tá? YouTube, LinkedIn, todas as outras. E vou deixar aqui para o doutor uns segundinhos de fala para ele fazer uma mensagem final para todos vocês. E para deixar as redes sociais também, que o doutor é bem atuante. Então, minha rede social é o meu Instagram, é arroba Enzo Gesu. Enzo é o meu sobrenome. E eu espero, então, que agradeço o convite da entrevista. Estou sempre à disposição, também no fórum. E que nós tenhamos paz nas nossas casas, nas nossas relações. Obrigada, doutor. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.